Dolly e seus amigos Ah, 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 ah ah, 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 Um, 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 um. Um, um, um. Darlene, darlene Yes, papa Eating sugar No, papa Telling lies No, papa Open wide Ha, ha, ha Darling, darlene Yes, papa Eating cookie No, papa Telling lies No, papa Open wide Ha, ha, ha Darling, darlene Yes, papa Eating cake No, papa Telling lies No, papa Open wide Ha, ha, ha Darling, darlene Yes, papa Eating candies No, papa Telling lies No, papa Open wide Ha, ha, ha Eee, yum Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ana, Ana, Ana. Ana, Ana? Ana, Ana, Ana. 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 Ana, 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 Ana. Ana, 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 Ana. Ana, 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 Ana. Ana, 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 Ana. Ana, 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 Ana. Eles foram procurando para os treinamentos. E finalmente, eles encontram o lugar onde os treinamentos foram escondidos. Tomei ficou cansado de digitar o treinamento. Dolly e Tomei trouxeram o treinamento. Mas foi fechado. Ninguém sabia como abrir o treinamento. Dolly e Tomei haviam deixado o treinamento aqui até amanhã. Mas quando o treinamento entrou, o treinamento começou a treinamento. Dolly foi tão ansioso. E, de repente, o treinamento saqueou o treinamento. O treinamento saqueou. O treinamento saqueou. O treinamento saqueou. Mas então, Tomei entrou o treinamento. Ele veio para o treinamento. Ou foi apenas um telegião. Ele voltou para o treinamento. O treinamento saqueou o treinamento e colocou o Tomei. Tomei usado o treinamento. Mas ele usou o treinamento da parte de Tomei. Ele passou de derre pra quando ele foi de até onde ele aí. E tomei foi para o treinamento do treinamento. Tomei tomei os treinamento de tomei atropo. Tomei desfazio. Tomei um treinamento para ficar longe de tomei. O treinamento do treinamento do que na casa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah! 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 Oh? Ah! O que é isso? 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 O que é isso?